A CIDADE NOVA Ótimo que bom dia caros doce nestas, caros convidados. Estamos aqui hoje no dia importante, no dia de celebração. Todos, como eu a Vávria, sabemos do dia que vimos celebrar. Quer vimos celebrar hoje, vamos celebrar o aniversário do... F Flying Sobrazo da CIDADE NOVA Ele falou. Ele falou. Todos sabemos o que é que viemos hoje a celebrar, não é? Viemos aqui todos a celebrar o aniversário do... Parabéns da Nossa Senhora! Amor, mas a gente nem é que viemos. A Cristina até disse... Não é nada. Eu podia, desmai, aqui celebrar o meu aniversário. O meu primeiro aniversário. Que exato? No 1 de Fevereiro a Cristina é o que eu vou te referir. Faz um ano, então, semestas, para mim... Faz um ano que eu apareci num palco semelhante a este. Que era um carinho diferente, parece. Com uma disposição um bocadinho diferente e com menos caras. Mas faz um ano que eu vim para um palco. Eu tentei um palco. E disse... Olá, boa tarde. O meu nome é Tela Ferreira. Tenho 31 anos. E sou um pouco mágico. Muitos de vocês recordam o que se... Segundo o Miguel de Cristina, na minha apresentação. O que eu disse, basicamente, é que tenho muitas facetas. Tenho a faceta de mãe, tal como a Rosália estava a dizer. A faceta de esposa. A faceta de trabalhadora. De fiquista. De fiquista. Não é? E todas estas facetas me vão misturando no meu dia-a-dia. E eu sou tudo isto junto. Pois bem. Desde a uma lanta cá. Que eu passei a ser também outra faceta. Olha, primeiro e antes de mais. O culpo deixou de ser tão bocadinho como se fosse mais forte. Depois, passei também a ser docemetra. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida de muitas formas. Mudou a forma como eu ouço as pessoas. Eu, agora, olho para a pessoa. E esforço-me por não os tocar, mas ouvir. Ouvir criticamente. Ouvir é o que a Cristina, no início, também pedia. E um dia, já há tantos reais que a pessoa está a dizer. E já me evita. Quando ela começa a falar comigo. E começa a falar de bolas. Tens de ir com a esposa, começa-se. Aprendi, também, que... Aprendi, não. Houve uma coisa que eu tinha a fazer. Que é criticar e muito fácil. Dizer mal é tão longo e tão fácil. Na minha boa, todas as pessoas sabem que dizem isso. Dizem sempre mal toda a gente. Dizer bem é que é difícil. Fazer uma crítica construtiva é extremamente difícil. Fazer a apresentar um discurso. Quando um discurso tem muito pouco de bom para ser avaliado. Quando a pessoa tem tanto para evoluir. E foi isto que eu aprendi. Não a dizer que a pessoa é péssima. Mas a dizer que a pessoa pode ir ainda muito. E tem muito perigo. Aprendi, também. Que... Estou semestas são os pais. Vocês são os pais. Quando eu chego aqui. E aqui é um dos discípulos onde me dizem que eu sorri muito. Pois bem. Eu sorri muito quando estou em um dos discurso mestres. Porque me sinto feliz. E sinto que retribuo. Apenas o sorriso pode ajudar. Portanto. Eu chego. As pessoas sorriam. E ele sorriu. E então. Esse sorriso fica marcado na nossa cara. Isto aqui quer dizer. Isto aqui quer dizer. Isto aqui. Faz-me lembrar. Uma história de importância. Uma história que me preocupou muito. Quando... O meu pai ligou para a Alemanha quando eu tinha oito anos. E dois anos depois. Para... Convidou-nos para... Convidou-nos para... Para eu ir lá a passar as técnicas. E era um... Muito importante. Reparem. Em 94 a Alemanha ficava do outro lado do mundo. Não é? O Isboa ficava do outro lado do mundo. Um ano mais a Alemanha. E era um pacto extraordinário. E o momento muito importante. E eu disse à minha mãe. Oh, não tem de ser agora que tu comeiras de deixar confetizar este sonho. E ela dizia. Oh, filha. Então. Não. Mas tu não tens assim grande nem a mãe. Tu está a passar a ir a outra coisa. E aí. Eu sofro. Que está a ter sempre a fazer uns cabudos. Exatamente. Eu, com dez anos, em que eu queria ser uma princesa. Uma princesa de um ponto de fadas. Sabem aqueles livros que existem muito menos... Muito mais agora, mas muito menos utilizados. Naquela altura eram muito importantes para mim. As princesas apareciam com aqueles belos, cantos, escondidos. Eram lindas e deslumbrantes. E era assim que eu também queria ser. E então... Ela, com um esforço, disse-me pronto. Para distanciar, vai lá a cadeleireira, fazer o que quiseres. E eu fui. Fui à cadeleireira da minha mãe. Estava lá com os senhores. Uma de 75 metros e a ser deficiada. E eu, outra com a 70. A cadeleireira do dia também. Entretanto, ela disse-me... Vai! Menina, fenda-te aí! E eu... Pobre cliente... Pobre cliente... E ela chega de fora bem de mim. E começa a apontar umas coisas de mim assim. Puxa de mim. 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 E eu, ah, disse que estava de ver um bocadinho. Tá, tá, tá. Não tenho cadudo? Ou estás barram-me com o cabelo? E ela, ah, calma, tens de aguentar. Agora, bolas. E eu ato todos os gols, todos, e depois disse-me assim, vá, agora passas para aquela cadeia. E eu, para aquela cadeia, toca aí, o quê? Passar para a outra cadeia, que tinha o secador. Ouça, respondei a Zé antes, até eu sabia o que tinha o secador. Deve ser uma amera, eu lhe amo, aqui tô com a minha mão, e depois eu tinha o secador. E o outro, então, não sei o que tem aqui, não sei o que tem. Wim, menú, eu não sei nem! Eu vou até bom. Oita, salvej, e chutei, tá no segredo, e chutei, deixei. Tu já me arrancaste, eu pensava, tu já me arrancaste o dado de cabelo enquanto punhido os rolos, e agora a minha cabeça está a arder. Olha, desculpa, mas isto está a queimar muito e tu? E ela pensa para mim, no alto dos seus 70 anos, e diz-me, menina, menina, tens muito cabelo aí na vida. Sabes, para ser bonita é preciso sofrer muito. O que é que, apretanto, sucedeu? Podia sair da metade. Entretanto, eu saí da capa. O resultado final foi que eu, em vez dos belos canudos, cantar estilos dos meninos, fiquei com aqueles canto-pós de velha, assim, dos grandes, todos postos, assim, da cabeça. Eu não sei o que é que a senhora pensou, eu não sei o que é que eu lhe disse, podia teres de pensar que eu queria aqui em mim. Eu saí da cambeireira direta para o chão do carro, porque entrei no carro e fui junto. A chorar e a dizer a mim e-mail disse, meu querido, e foi o que eu fiz. Cheguei a casa, lavei, lavei, lavei o cabelo, sequei, sequei, estiquei, estiquei, e no dia assim, quando fui para a Alemanha, o meu cabelo normal tinha voltado. Quando o meu cabelo abraçou-me e disse-lhe, fica-te a esta luna, és mesmo uma princesa. E nesse momento, eu percebi que se nós estivéssemos colocados pelas pessoas certas, ficamos com os sentimentos certos. Eu não precisava de canudos no cabelo para ser uma princesa na vida de alguém. Portanto, nós não precisamos de elementos externos para sermos unidos de vida. Aqui, nos 12 mestres, nós trabalhamos o nosso interior. É isso que eu sinto. Sinto que estamos numa família, num ambiente aburridor, e vocês trazem para mim o meu melhor. Então, quando me perguntam o que é que eu lembro aos 12 mestres e o que é que eu continuo a ver aos 12 mestres, a única coisa que digo de muita coisa, mas assim por tudo, o essencial é que me exilham aos olhos, não é? Santo Exílio também dizia. Aqui também é mais ou menos isso. É uma mística. E só vivo é onde a conseguimos sentir e viver. Agradeço-vos por fazerem parte desta minha mística e por me fazerem crescer todos os dias. Aplausos! 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 Obrigada.